Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, quinta de lives pra que te quero, feito formiguinhas, como que foi a semana de vocês? Semana que já está acabando, já está acabando, boa noite pra todos que estão entrando aqui, Elisângela. A semana de vocês, como foi pessoal? Já está voltando ao ritmo? Como que vocês estão passando por essa liberação moderada aos poucos? Cada vez mais as ruas estão cheias de gente, movimento, a gente precisa se cuidar e entender como que vai voltar esse retorno. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Opções e Criações, meu pai, tudo bem? Som ok pra vocês? Vídeo ok? Manda um joinha pra gente saber se está tudo bem. Hoje, uma live extremamente sonora, uma das vozes mais múltiplas do nosso audiovisual brasileiro. Uma voz incrível, uma voz que muitos de vocês conhecem. Quem não conhece vai passar a conhecer e já está aqui. Simone Crias, vamos chamar? Nossa amiga? Olá, minha amiga! Em sua homenagem, eu estou assim, no mesmo clima. Ah, muito bom! Viva! Espera aí, vamos ver. Você me ajuda como diretor. Acho que, ó, vem cá, Jay, vem cá ver como a gente... E o voiceover, mas não dá pra ver tudo aqui, que a gente já até colocou um negocinho aqui. Ah, o que é que você faz? Isso, ó, puxa o voiceover um pouquinho pra cá e vou te dar aquela dica marota, hein? É. A gente começa aqui assim. Você está vendo os comentários das pessoas no seu rosto? Estou. Já, já, quando a live bombar e tiver um monte de comentário e pergunta, vai cobrir o seu rosto. Aí a gente inverte. Põe o voiceover pra cá, pra esquerda e você pra direita, pra não ficar no seu rosto. Então, peraí, vamos fazer isso já. Ah, isso aí! Ô, pessoal, você vê, nada como um beta diretor. Não vai ter jeito, né? Ah, então deixa, então desliga, vai. Tudo bem. Não, tá lindão. Deixa ele de fundo, tá lindo. É porque ele espelha, né? Ah, eu tô vindo pra cá. Tá bom, tudo bem, perfeito. Vamos fazer isso. Quando o pessoal começar, eu venho pra cá. Você vai me dirigindo, tá? Vamos nessa, vamos nessa. Olha só o primeiro comentário aqui. As pessoas entrando. Boa noite aos amigos. Simone, a gente vai falando com todos eles, tá? Tá bom. Vamos parando, conversando com eles, tá bom? E a gente vai mantendo esse ritmo. Tá, minha amiga? Tá ótimo! Ó, gratidão pela mulher que me conectou com o Feito Formiguinhas. Nós que agradecemos. O que vocês fizeram por nós, gente. nos conectando com o Banco de Alimentos. Maravilhoso. Foi uma iniciativa incrível. É o Beto que falou isso? Acho que foi o Beto que falou o quê? R Goldstein. É ele mesmo, é ele mesmo. Bom, primeiro, eu só quero primeiro agradecer você pelo convite, pelo trabalho lindo que você tá fazendo. Queria agradecer também a Lu por ter me chamado, né? Pra fazer a live com você, que é uma honra pra mim. O Beto que tá aqui, é que ele que deu as cestas, né? Do Banco de Alimentos pro Feito Formiguinhas. A gente vai falar um pouco disso também. O Beto, gratidão gigantesca, Beto, pelo teu trabalho. Porque o Beto, a gente vai comentar um pouco melhor sobre isso depois, mas ele que fez todo o meio de campo, assim, pra chegarem as mil cestas lá pro Feito Formiguinhas. Ah, demais, demais. Um pão no cartório. 1.375. Foi tudo isso, Beto? Eu achei que era mil. Tudo isso. Teve uma primeira entrega e a segunda que a gente vai pegar dia 26, eu acho. Verdade, verdade. E o Beto, que ele que chegou, porque a Feito Formiguinhas não é ONG, né? E eles estão acostumados a trabalhar com ONG. E aí eu falei do Feito Formiguinhas pro Beto, ele se encantou. E ele falou, não, sabe o quê? Não é ONG, mas eu vou fazer, eu acredito. E ficou lá nos bastidores e tal, e até que ele conseguiu. Então, Beto, muito obrigado. Ó o grande Beto falando aqui, ó. Teremos mais 323 cestas no domingo. Meu caralho. E as coisas vão fluindo, sabe? A sinergia vai acontecendo. Aí, Beto conectou com você. Aí a gente já se conectou com a Luciana, que é uma mulher que eu admiro, que eu conheci a história dela, em 98, quando ela fundou o Banco de Alimentos. Já no Nordeste, eu já fiquei todoriçado pra descobrir como funcionava e tal. E a gente fez uma live tão linda com ela. Eu vi, foi muito linda. Parabéns. E aí eu cheguei pra Luciana e falei, Luciana, parece filme, né? Vamos fazer um filme e vai sair, gente. Vai sair o filme do Banco de Alimentos, como vai sair o filme do Ruas, que a gente gravou um clipe lindo do Ruas e vai sair essa semana. Então agora, sem mais delongas, eu vou pedir licença a você, minha amiga Simone, pra começar a nossa live. Agradecendo a todos que estão aqui. Veridiana, grande atriz, locutora. Veridiana, mãe do Bento, que tá aqui, minha companheira também. O grande Rafa Quente. Pri, olha aí, ó. Avança. Só gente incrível se conectando nesse movimento, nessas lives feitas formiguinhas, né? Então vamos lá, minha amiga. Começando, essas lives, elas começaram lá no início da pandemia. Quando começou aquele burburinho, e vai parar, e vai travar, eu comecei a pensar, meu Deus, preciso conectar com as pessoas, porque nós, da economia criativa, temos que ter, a gente precisa ter subsídios, sabe? Não só profissionais, a gente pode um inspirar o outro, um provocar o outro. Aí eu comecei a chamar cliente, comecei a chamar criativo, artista, e a gente começou a conversar em possibilidades. E essas lives são uma grande possibilidade de conexão. Já saíram negócios aqui, um amigo que entrou, que é escritor, já conectei com o outro que eu tava fazendo a live, que já vai financiar o livro dele. Então essas coisas vieram acontecendo de uma forma linda. E culminaram ontem, com uma live, com More Girls, onde eu acho que eu sou fã, não só do trabalho que elas fazem, mas do Job pra Ontem, Simone, que é pra mim o melhor podcast que tem hoje, no ar, eu adoro, tá lá em primeiro, e o meu wiki pode estar em segundo, no coração, né? E é uma oportunidade pra nós homens nos reciclarmos, tá bom? Então, escutando, respeitando o lugar de fala, vai lá, vamos escutar o Job pra Ontem. Cada dia a gente vai diminuir essa masculinidade tóxica que nós fomos forjados, né? Né, minha amiga? Ó, eu quero... Lu, você não tava quando eu agradeci você, mas você chegou. Agradeço muito você, a Vanessa, a Viridiana, a Pri, que eu trabalho. Ó, eu sei que ela é sua assistente, mas antes dela ser sua assistente, eu trabalho com ela, ó. Pri, fala aí quantos anos que eu nem lembro. Não fala, Pri, não fala. Que ótimo. O Job pra Ontem, esse podcast que você falou, das Minas Humor Girls, a gente viu nascer porque eu faço parte daquele grupo Desenquadradas, que é, que ajudou a fazer também, criou, né? O Vozes Negras Importam e tal. E a gente viu toda a gestação, assim, quer dizer, toda a gestação não, começou antes ainda do que a gente acompanhou, mas elas estão arrasando. Esse podcast... Tá demais, tá demais. Falando em áudio e tudo, esse podcast é maravilhoso. Maravilhoso. E pra começar a nossa live, gente, então essa live é pra conectar pessoas, pra gerar conexões positivas, verdadeiras, que durem, e nada mais representativo do que isso aqui, ó. Olha essa alegria, gente. Isso é o Feito Formiguinhas, esse grupo de amigos que não é o Aog, e que através dessas lives, vem de segunda a sexta-feira, tocando o coração de vocês, pra que vocês se sensibilizem e doem. Porque R$41,70, Simone, alimentam uma família de cinco pessoas por dez dias. Cinco pessoas se alimentam por dez dias com R$41,70. Estamos falando de café da manhã, almoço e janta. Ok? Então, pessoal, vamos... O conteúdo que essa mulher vai passar pra gente não tem preço. Não tem preço. Mas hoje vamos convencionar que esse conteúdo e esse bate-papo vale R$41,70. É uma sexta. Ou vale menos o que você quiser doar, ou vale a sua divulgação. Agora, eu gostaria de deixar claro, Simone, que não dá pra fazer uma live de uma hora pra contar tudo que essa mulher faz. Pelo amor de Deus. Eu vou sem dê-los pra ver melhor aqui as pessoas aqui. Tudo bem? Eu quebrei o clima de estar no escuro e claro. Não, tá ótimo. Fica preocupado de novo. Vamos lá. Gente, não dá pra falar tudo que essa mulher faz numa live de uma hora. Jornalista, apresentadora, atriz, voz soiva, vocsover, locutora. Simone Clias, minha querida. Fale quem você é, não esconda nada pra ninguém. Ixi, bom, aí comecei pequena, né? Comecei com nove anos, né? Então, eu comecei como atriz mirim. Eu, na verdade, Oxi, pra resumir tudo, eu sou uma comunicadora, né? Então, a gente... Nós que somos artistas, eu, você e toda a galera que tá aí assistindo a gente, tem vários artistas. A gente é múltiplo, né? Não tem uma caixinha só. Então, eu sou atriz, eu fiz administração de empresas também. Eu sou uma comunicadora, eu sou locutora, eu sou apresentadora também, eu apresento eventos. A Verô, linda, tá aqui também. Um monte de gente maravilhosa, super artista. E é isso, né? A gente pega a nossa arte e vai desenvolvendo, né? Então, eu sou uma artista, sou uma comunicadora, tenho muito orgulho disso. E dentro do mercado de publicidade, que é onde a gente converge, né? Você, eu, a galera do Feito Formiguinhas. Eu sou locutora, né? Basicamente, assim, sou mais conhecida como locutora mesmo. E é uma grande paixão que eu tenho. E tô aqui pra dividir um pouquinho com vocês. Quando a mulher chega assim, a pessoa fala, é, eu sou locutora, gente. Eu vou mostrar pra vocês que uma das ferramentas mais expressivas, mais fortes da humanidade é a voz. Eu tenho um curso de storytelling, que eu até faço uma brincadeira. Eu respeito muito a academia. E eu falo que a partir do momento em que o conteúdo passou a ser dado, passou a ser descredenciado a oralidade, e sim, apenas a escrita, os grandes comunicadores da vida perderam a voz de forma exponencial, né? E a voz, que é o que vocês fazem, é essa ferramenta de comunicação natural. A gente aprende, a criança se comunica com ruídos. E a gente depois vai codificando tudo em voz. Então, a voz é uma expressão artística sem tamanho. Sem tamanho. Eu escolhi isso. Eu trabalhava com o corpo todo no palco. E eu fui pra esse caminho porque as possibilidades são gigantescas, né? E eu costumo dizer que a gente tá num momento, Oxi, de renascimento do áudio. Então, com o boom dos podcasts, como você comentou no início, com as assistentes de voz, a voz como interface, a gente é impactado pelo áudio na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, a gente tá vivendo um momento lindo do áudio, de renascimento mesmo, de... Principalmente agora nessa pandemia, que a gente não podia rodar câmera. Você sabe disso, né? Você sabe bem o que é. Um diretor de cena não poder abrir câmera do jeito que você gosta. E aí, o que acontece é que a gente foi tudo pro áudio também, né? Foi pro apoio do texto, do áudio, pra se diferenciar, né? As campanhas no meio dessa pandemia, pra se diferenciar, elas se apoiaram muito na locução, na trilha e no texto. Já que todas as imagens eram muito parecidas, de arquivo, as mesmas imagens, às vezes. Então, eu sinto uma vibração muito grande da nossa turma do áudio aí. Quem estiver com a gente também, se puder comentar. A gente tá vivendo uma fase de renascimento, né? Então, eu fico muito feliz de estar participando disso. Posso fazer um adendo, minha amiga? Além de renascimento, eu vou te falar. Respeito. Respeito. Quando eu falo voz, eu falo oralidade. Respeito. Porque outra grande personalidade que eu escutei no Job, pra ontem, Ana Cortá falando. Se voltem pra sua ancestralidade. Sejam aprendizes. E voltem. Vão lá atrás pegar valores. E a voz. Né? Então, assim, a partir do momento... A voz, a gente não precisa entrar numa academia. Que eu tô querendo falar. Gente, eu valorizo muito a academia. Quando falo as faculdades, as universidades, todas elas. Mas, discredenciar aquilo que é natural. Que o conhecimento era passado do mais sábio pro menos sábio. Né? Acho que tem um valor muito grande. E, minha amiga, você já parou pra pensar que existe em algum lugar nesse mundo que você é a mulher mais amada e odiada ao mesmo tempo? Sim. No aeroporto de Guarulhos? Ah, eu pensei que era outro lugar. Mas, tudo bem. Ah, sim. Aquela pessoa que está ansiosa pra viajar. Que tá tudo certo. E vem aquela voz da Simone. A gente fala que vai dar... Que, putz, o seu voo tá lá no portão. Tudo ruim. E quando, ao mesmo tempo, o cara do lado escuta que tá cancelado. Ah, lá vem essa mulher! Mas, eu não faço isso. Lá no Guarulhos, a única coisa que eu faço são todos os avisos. Então, são aqueles... Quando tem a música, primeiro, eu tenho... Aí, tem em português, espanhol, inglês. Eu faço isso. Entendi. Então, assim, os passageiros, normalmente, adoram. Porque associam com viagem ou com encontrar alguém. Ou, às vezes, despedida, que é chato e tal. Tem aquele programa lindo da Astrid. Da Astrid, lindo, lindo. Mas, foi uma coisa engraçada. Que eu tava, uma vez, no check-in. Eu ia viajar. E aí, começou a música. Aí, eu comecei a rir. Sei lá, sei lá. Porque era logo no comecinho, né? E aí, eu comentei com a moça que tava fazendo o meu check-in. Que era eu. Ela ficou tão brava. Ela falou... Eu vou te colocar no banheiro. Eu vou te colocar no pior assento. Eu falei... Mas, por quê? Porque fica aqui o outro... Que ótimo! Muito boa essas conexões, né? Ela brigou. Eu falei... Não, moça. Olha, pelo amor de Deus. Eu sou super legal. Me coloca no assento que eu tava. Não, eu vou aqui trocar. Eu fiquei no bom assento, tá? Eu acho que eu usei meu poder de convencimento. Ah, muito bom. As histórias acontecem, né? Simone, olha isso aqui. Veridiana, nossa atriz. Mulher múltipla também. A voz é uma ferramenta de sedução em todos os sentidos da palavra. Da melhor qualidade. Convencer através da melodia métrica, inflexão. Ah, voz, 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 voz. Viva a voz. Falou tudo, Veridiana. Falou tudo. Falou lindo. Muito bem. Muito bom. E na voz... E na voz também tem esses outros efeitos que a Pathy e a arte escrevam aqui. Somos feitos de luz e sombra. A voz mais grave, a voz mais aguda. E com a voz a gente consegue ter proporção, sentimento, calor, frio. Tudo isso, né? A voz é um instrumento, né? Você que é músico e a galera que tá aí com a gente também. A voz nada mais é que mais um instrumento que a gente tem à nossa disposição. E dentro da publicidade, ela é usada pra participar de um conjunto de... De uma peça que foi criada por milhões... Milhões? Eu tô exagerando. Por várias pessoas. Por um time grande. A gente faz parte do time. A gente é um elemento. É um instrumento. Total. Agora, pra vocês verem, gente. O que é ser uma... O trabalhar com a voz. Como você pode ser muitas pessoas. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil. E eu quero mostrar pra vocês aqui isso, ó. Vamos escutar? Um pouquinho de cada, pra vocês verem as nuances, as diferenças. Vamos ver. Comece a 1. Vai bem ali, você pode ter sua própria casa. Você arruma sua cama. Você cozinha. Enfim, fazer as coisas que você sempre faz. Isso é ela. Agora é ela de novo, só que é outro ela. É outro ela. O Deu Boni está cada vez melhor. Nosso corpo clínico vai além do reconhecimento internacional. São lideranças médicas prontas pra realizar o melhor exame. Johnson's Baby apresenta Toque de Hidratação. Para mais informações... É outra dela. Quer ver ela de novo, só que sendo outra? Aqui, ó. Vocês estão vendo como a pessoa consegue ser múltipla e ainda rasga no inglês. Minha amiga, conte pra gente. Como que você consegue? Quais são suas técnicas? É inspiração divina? É a luz divina que faz isso? Não, né? É estudo, gente. É estudo. É estudo. Olha, tem a Veri me perguntando. Eu não posso esquecer depois o que a Veri tá falando. Um monte de... Vai rápido, né? Vai. Vamos responder então as pessoas aqui, ó. Acabei de conhecer a Simone e estou mergulhada no trabalho dela. Tava tentando fazer o off da Downy e não consegui de jeito nenhum. Ela tem esse jeitinho especial. Maravilhosa. Ela falou aqui, ó. Debs Cândido. Debs, a gente, na verdade, o que a gente tem que fazer é encontrar... Bom, primeiro, muito obrigada por todas as suas palavras, Oxi. O que a gente tem que fazer, na verdade, é encontrar a nossa própria... Porque a Debs até conversou comigo que ela é loutora, né? E tá explorando esse caminho. A gente tem que descobrir onde que a gente se encaixa melhor, né? Qual que é o nosso melhor nicho. Tem que estudar pra caramba. A Beridiana tá aí pra dizer que... Pra mim... Ela também é atriz, quer dizer... Você tem vários caminhos pra chegar na locução. Você pode vir pelo rádio. Você pode vir pelo teatro, como é o meu caso. Você pode vir pelo jornalismo. Ou até você pode ser um produtor de áudio e começar a gravar. Mas, assim, é estudo, né? Porque é como você tocando um instrumento, você também estuda, né? Então, não é assim... Ah, só falar, né? Às vezes a gente recebe assim... Meu, mas é só falar. Não é só falar, né? A gente é... É como eu falei. A gente tem que usar isso pra poder ter uma variedade, uma diversidade. E tá a serviço do que o cliente precisa. Que aquela peça específica precisa, né? Então... A Veri perguntou se eu faço voz original. Faço também. Gosto muito também. E a Debs também perguntou. Desculpa, você vai responder a Veri. E depois responde a da Debs aqui, ó. Simone, esse ano tem Pixel Voice? Responde a Veri depois dela. Ah, claro. Gente, desculpa. Nem me apresentei direito o que eu faço, né? Então, assim, vai. Vamos resumir. O Pixel Voice é um festival que acontece dentro do Pixel Show. Já existiu... Já fizemos duas edições. Eu sou criadora junto com o Jake, meu marido. O Alan e o Simon, que são os donos, organizadores do Pixel Show. E é um evento só pra profissional de voz. Dubladores, locutores, podcasters, youtubers. E a gente fez duas edições. E esse ano vai ter o Pixel Show online. A gente vai fazer conteúdo voz. Mas a gente não vai fazer o Pixel Voice. Porque a gente acha que ele funciona melhor presencialmente. Vai rolar em 2021. Mas a gente não vai deixar a marca também, né? Solta. A gente vai fazer conteúdo voz. Então, acho que vale a pena acompanhar também. E o ano que vem, e também no presencial. A gente vai voltar com força total. Se o vírus deixar. E acho que vai deixar, né? Vai deixar. A Veri perguntou se você faz voz original. Faço também. Faço também. Normalmente, quando ela pergunta, né? Essa pergunta de voz original, é mais voltado pra... Pra, por exemplo, um conteúdo... Por exemplo, tem uma... A gente tá acostumado mais com dublagem de desenhos animados que vêm de fora. A voz original é quando a gente faz um produto nacional. E a gente faz a voz original daqueles personagens. Né? Então, é... Que aí depois vão ser dublados. Quando vão pros Estados Unidos e tudo mais. Faço. E isso é mais um jeito de você usar a voz. Num personagem, né? Então, você vê, é tanta coisa hoje. O mercado é tão gigantesco. Tem muito lugar pra todo mundo hoje. Tem. Minha amiga, eu vou pedir a você. Venha um pouquinho pra cá. Quiquinho. Aí. Você tava saindo de quadro. Mas não tá ao contrário? Porque eu... É porque espelha, mulher. É que essa câmera da frente, ela espelha. Tipo, dá aquele mirror. Saca? A gente, o que é direito é pra esquerda, o que é esquerda é pra direita. Olha a letrinha ali. Mas aí tá ao contrário, não tá? Tá. A única forma é que isso for a câmera de trás. Mas deixa pra lá. Quer que eu tire? Não, são detalhes. Olha aqui a minha NASA também. Vai ficar com a cabeça pra baixo, ó. Tá bom. Ai, que ótimo. Gente, e nessas conversas, quando eu convidei Simone pra vir fazer esse podcast, esse podcast, porque hoje eu soltei um podcast falando sobre naves espaciais. Uau. É. Ai, tá muito bom fazer podcast, viu, mulher? Graças a... A gente tá... Chegou na escala, a gente é o terceiro podcast hoje, é o terceiro melhor podcast do Spotify, assim. Então, dá muito gosto de fazer. Que é o Wikipod. Coloca aí, coloca aí. Faz propaganda aí hoje. Opa, vou fazer sim. Aí, conversando com essa mulher, gente, e vai conversa e vem link, vai conversa e vem link, conversa e conversa. Ela me mandou um link. Eu tinha feito uma pauta que eu sempre faço pra passar com as pessoas, mas essa mulher me mandou um link de um jornalista, que eu vou mostrar aqui, gente. A matéria tá tão linda que eu falei pra ela, cara, vamos falar disso? Senhor Isaac. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Criscuolo. Criscuolo. Isaac Criscuolo. Bela matéria. E vou utilizar ela para pauta. Tá bom, meu caro? Muito bom. Muito boa a matéria que ele fez. Vou deixar o link aqui, ó, galera, pra vocês verem. Muito, muito boa a matéria que esse rapaz fez sobre esta menina. E a primeira pergunta desta matéria que ele fez, que foi muito legal, foi como você começou a trabalhar no mercado da voz? Bom, primeiro, o Isaac é um dos melhores jornalistas que eu conheço e ele é meu amigo. Então, aí pronto, né? Sabe quando ficou perfeita essa matéria? Não tinha... Linkado, sabe? Mas ele é maravilhoso. Ele trabalhava no Meio Mensagem e agora tá no Domestika. Ele é incrível. Obrigada, Isaac. Como eu comecei... Bom, comecei com nove anos como atriz Mirim e vou bem rápido, tá, gente? Porque qualquer coisa dá uma olhada também lá na matéria do Isaac ou no site e tal. Mas eu comecei com teatro. Depois eu achava que eu ia fazer novela. Eu achava que eu ia pra esse caminho. E acabei descobrindo o caminho de apresentadora, né? Toda vez que eu fazia um teste pra novela, eu passava no teste apresentadora e não passava no teste da novela. Então, eu comecei a entender que talvez o caminho fosse por lá mesmo, né? E eu deixei rolar. Então, eu trabalhei muito tempo como apresentadora. Trabalhei no Multishow, na Cultura, no CMT. Também trabalhei como roteirista no CMT. Trabalhei muito como roteirista. Futura, Rede TV. Trabalhei bastante. Fui pra TV corporativa também, trabalhando como roteirista e apresentadora. Mediando os painéis, entrevistando. E aí, eu comecei na locução. E aí, assim, hoje eu sou muito mais locutora do que atriz. Bom, a gente não perde, né, Oxi? Mas eu não faço mais teatro, por exemplo, como eu fazia. E hoje eu tô no GNT, tô na Latam, tô no Sky. E sou diretora de uma associação de empresas que trabalham com conteúdo imersivo, o XRBR. A gente trabalha com VR, AR e MR. Redagem virtual aumentada e mista. Sou professora de um estúdio em Nova York, de uma escola chamada Ed Studio. Professor de locução. Que mais? E criei o Pixel Voice. E também palestro, faz alguns anos, sobre voz como interface. Voice Branding. Palestrei esse ano no South By. O evento foi cancelado, Oxi. Mas como eu era mentora, eu acabei fazendo a mentoria online. Que foi, pra mim, foi muito bacana. Então, é meio isso, assim, né? O que eu faço hoje, né? O que foi legal de tudo isso é que eu não fiquei presa naquela coisa. Ah, não. Se eu sou atriz, eu tenho que ir fazer novela na Globo, sabe? E eu acho que a gente, na verdade, vai entendendo um pouco o nosso caminho, né? Onde que a gente pode somar mais? Onde que a gente é melhor? Onde que a gente não é tão bom? E deixar rolar, né? Então, eu sinto... Eu bati muito a cabeça, tá? Eu dei um belo resumido. Eu trabalhei como administradora em empresas. Trabalhei em agência como atendimento. Eu fui experimentando, né? Até entender o meu caminho, não foi assim hoje. Não foi. Não foi. Sabe que é quando as pessoas chegam pra você, né? E vêm, por exemplo, tá? Esse podcast que é o Wikipod que eu tô fazendo. Que tá tendo um destaque. Ou algum filme, alguma outra coisa. A pessoa fala, nossa! Você nasceu com esse talento. Que legal, né? Rapaz, eu fico é puto. A gente estuda tanto, né? Aí o ser humano chega assim. Tipo, ele acha que eu fui na cigana. A cigana leu a mão, né? Sim, mas atua a minha e faz... Você vai trabalhar com economia criativa. Não, gente. Cara, a pessoa tem que estudar, gente. Tudo é estudo. Tudo é estudo. Busca referência, né? O tempo todo. Estudar, né? Não, não. É isso, né? A gente vai se dizer... O caminho a gente vai descobrindo, né? E vai bater no cabeça bastante. Vai. Vai bater no cabeça, gente. Vai, tá tudo bem. Tô bem, entendeu? Tô de cabeça. Tá ótimo, né? Sim, olha só. O Beto fez uma pergunta bem legal. Como escolher o tom de voz pra cada projeto? Eu acho que é... Quem perguntou? O Beto aqui, ó. Ah, o Beto. Ah, o Beto. Então, na verdade, eu acho que a gente... Eu não penso muito no tom. Eu penso na peça. Então, sei lá. O Oxi me mandou um filme dele. Eu sempre peço briefing. Então, na verdade, o Oxi não me manda. Quem me manda é o produtor de áudio, né? O Oxi é o diretor de cena. Ele vai fazer o trabalho. E quem vai me passar o trabalho do comercial é a produtora de áudio. Eles vão me passar um briefing. Eu sempre vou pedir a trilha. Se tiver a trilha, eu vou entender melhor onde o diretor quer chegar. E eu não penso no tom. Eu penso na mensagem que eu tô passando. O conteúdo, pra quem é. O que a gente quer comunicar. Que tipo de voz o diretor quer. Ele quer uma coisa que o público vai se identificar. Ele quer uma coisa aspiracional. O que ele quer com aquela peça? E aí eu vou entrar naquilo e eu não vou pensar no meu tom. Porque se eu ficar pensando na minha voz. Ah, mas minha voz tá assim, sei lá. Eu já desconecto da mensagem, do conteúdo. E se eu tenho a trilha, eu vou na... Eu vou, uso ela pra me inspirar e pra entrar. E pra ela me conduzir mesmo. Não tem como dar errado. Não é se a música é alimento da alma, né? Vai no flow, né? Muitas vezes a gente não tem a música pronta pra gravar a locução. Tudo bem. Mas quando tem, ela te leva. Ela te leva pra onde você quer, entendeu? Então, eu acho que eu não penso muito na forma. Eu penso no... Eu venho mesmo, sabe? Eu não penso no... Ai, eu vou fazer uma voz mais assim. Não. Tipo... E é muito, gente, vocês terem ideia como o audiovisual, o nome já diz, é audiovisual. O filme pode tá lindo. Se a música tá ruim, a locução não vai bem, esquece. Agora, se o filme tá ruim, a música tá linda, e a locução maravilhosa, menino, salva, ó. Quantas vezes eu já não fiz... Putz, eu fiz um filme tão bosta, mas a locução tá linda. Essa música tá maravilhosa e passa. Obrigado, viu? É que assim, gente, a gente tá... Vocês estão vendo aqui duas pessoas suspeitas. Porque eu e o Oxi, a gente vai muito no... Mesmo ele sendo diretor, ele também gosta muito e vai muito pro caminho do áudio também. Então, ele é uma música... Ah, é, música é tudo, né? A gente aqui, a gente bate... A gente pulsa na música, então... Exato. Mais uma pergunta aqui, ó, da Debs. Tá perguntando. Qual locução é mais pedida hoje? A conversada mesmo? Tem alguma dica pra ajudar uma iniciante ansiosa? Adorei. A conversada. A conversada. A gente tá numa época de... Dessas lives dos youtubers. E isso vai se refletir cada vez mais na publicidade. A gente não tá falando de voz. A voz pode ser grave, a voz pode ser aguda, pode ser o que for. Mas o que que acontece? Ô, gente, alguém tá me mandando mensagem aqui. Melhor não me mandar agora porque eu tô na live, eu não consigo responder. Eu acho que é você, Déia. Eu não tenho certeza. É alguém. Não, não sei se é você. Alguém tá mandando uma mensagem pra mim. Não manda agora porque eu não tô conseguindo responder. Desculpa. Eu não sei mexer nessas coisas aqui pra tirar. Ah, então. É conversada, sim. Porque reflete o que a gente tá vendo dos youtubers. Mas mesmo a locução conversada... Uma coisa que eu acho que eu sempre falo, que é muito importante pra mim... Não adianta só porque é conversada pegar alguém que não tem experiência alguma e jogar lá na frente do microfone e falar... Grava aí, filho. Pra você fazer uma locução conversada, tem muita técnica pra você desconstruir tudo, pra você construir aquilo e fazer com que aquilo seja conversado. Então, essa locução natural, às vezes, as pessoas acham que tem que chamar alguém que não é locutor, que não tem experiência alguma, tipo o primo da vizinha. Ah, porque tem uma voz legal. Mas ele não vai conseguir, na frente de um microfone, dar essa desconstrução e passar essa naturalidade. Então, você tem que estudar muito, muito, muito pra poder fazer essa naturalidade. É o que eu acredito. Posso estar errada, quero ouvir aí outras coisas, mas é o caminho que eu sigo. Vamos semear a discórdia aqui, mas ela tá certa, viu, gente? Porque você, quando pega um filme e você cola, você sabe se a pessoa tá lendo ou ela não está lendo. Por isso que se estuda tanto, ah, eu quero uma conversada. Então, esquece, pessoal, se vocês querem pegar a pessoa, mas é que fulano tem realmente uma voz. Então, vamos colocar ele, mas será que ele não pode ser o protagonista? Se for ter outra voz, pode compor, porque daí uma voz puxa a outra. Mas se você dá protagonismo pra uma voz que não tem técnica, gente, tudo tem técnica, gente. Tudo tem técnica. Obrigada. Beijar na boca tem técnica e é puro sentimento, né? Então é isso. Total, né? Agora, ó, Veridiana. Querem a aproximação do interlocutor, ouvinte por identificação e por isso o equívoco de achar que qualquer um pode fazer. Não, gente, não pode. Não pode. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem que ceder. Precisamos ceder. Existe business, negócio, é o primo, é o colega. Mas aí você, com jeitinho, conversa. Olha, faz a locutora gravar e aí manda ajuda. Tá vendo, ó? E aí, você gostou mais de qual? Na boa, né? Assim, ah, gostou da locução do meu primo? Então, eu deixei pra você escolher. A dele é boa, né? Essa aqui, você gosta? É o simpaticão do bem, assim, sabe? É o escrotinho. E passa. Não tem como o cara falar que não gosta. Não. Do que é bom. Enfim, aí, sabe, é uma coisa tão complexa que é legal o seu... É muito complexo, entra no business. Do seu lado, assim. Mas é, eu acho que, enfim, cada profissional sabe melhor fazer o que tá fazendo, né? Enfim. Vamos mostrar um pouquinho aqui, vamos mostrar um pouquinho aqui daquele, da experiência do VR que você tava falando, pras pessoas entenderem. Vou mostrar, você escolhe. Eu deixei as duas aqui, ó. Tô com essa, ambiente imersivo, que ensaiou no jeito social. Ah, eu acho que a linha é muito linda. Esse também é muito lindo, mas eu acho que a linha é mais fácil de entender, talvez. Tá, então vamos na linha. Também. Mostra os dois. Não. 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 Deve, querida. É que assim, o que acontece? Isso, na verdade, é a linha do Laganaro, da árvore. Deixa eu baixar, porque eu vou explicar o que é legal disso. Com essas novas tecnologias, os locutores também estão podendo trabalhar com o conteúdo imersivo, que é uma nova forma de arte. Então, essa peça, que é uma das coisas mais lindas que eu conheço, chama A Linha, é do Laganaro, do estúdio Árvore, e ganhou o Festival de Veneza como melhor experiência interativa imersiva. O ano passado, o Festival de Veneza, uma peça brasileira. A versão em inglês é com o Rodrigo Santoro. E, assim, a gente está fazendo, a gente está muito bem no conteúdo imersivo, né? Que é um outro tipo de storytelling, são novas possibilidades que a gente pode explorar, novas narrativas não lineares. É muito interessante o que a gente pode explorar com o áudio e a voz no conteúdo imersivo. Porque isso não é publicidade, né? Essa experiência, né? É que a gente está vendo uma experiência que a gente teria que estar com óculos no 2D. No som. No som. Então, assim, quem tem um Quest, que é um baita óculos, ou uns outros... Se você entrar no site, no Insta da linha, The Line, você vai ver quais são compatíveis. Porque não dá. Uma experiência imersiva, você tem que estar com óculos, você tem que estar imerso, né, Oxi? É, outra coisa. A voz parece que ela fica aqui, ó, na sua caixa acústica. Você está escutando, é maravilhoso, gente. Você sente mesmo. Por isso que a gente fala imersão. E tem que ser a voz. Agora, quando eu estava vendo a linha, eu tive uma... Lembrei de uma coisa. Vocês querem saber se, para a locução, se pega uma pessoa que não tem experiência para fazer a conversada ou não, é quando você vai ver um filme de animação dublado, que não é dublado por locutores ou atores. Dublador. E ele é locutado por um ator que não tem experiência apenas com a voz. Minha nossa senhora, gente. Minha nossa. Que dói. Dói de ver. É melhor ver no multi. Deixa eu dar um cheiro aqui, mulher. Olha, pessoas maravilhosas aqui. Lu Novelli, ó. Essa mulher eu amo. Nossa, foi muita gente. É que agora que eu estou vendo. Que lindo. Olha aqui. Nick Casabona. Esse aqui, ó. Falando em voz original, o Nick é o cara, meu. O cara faz localização de game. Eu ia falar nisso agora. Nossa, tem muita gente. Eu não estou vendo essas pessoas. Eu não passei com o dedinho aqui. Que doido. Fixou em algumas pessoas aqui. O Nick é incrível. Tem um estúdio maravilhoso. O Audio Man e tal. Meu, eles são... Você trabalha com ele também? Também. Trabalho. Tomo muito café. É um amigo, irmão que ganhei na... Uma das coisas mais legais que eu acho do universo que a gente trabalha. Que é o seguinte, gente. Esse cara é um cara extremamente competente. Eu conheci ele através da competência que o Nick tem. E que o estúdio dele tem, que é o Audio Man. Sim. E o cara virou um irmão da vida, assim. Que eu ganhei. Que eu ganhei, assim. Cruzando na vida. E amo de paixão. Ele é demais. É. Ele é demais. Já fiz live com ele aqui falando sobre localização. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, vamos. Eu ia falar... Eu posso falar de localização, mas eu estava pensando... Já pensando nessa coisa que eu estudo mais, que é de assistente virtual. Eu posso falar mais de localização de assistente vocal, por exemplo. Ótimo. Porque, por exemplo, é uma outra coisa também. Quando a gente... Esse campo grande, né? Das assistentes virtuais. Claro que é grande... Ai, vou explorar um pouquinho. Não são... Não tem 500 Alexas ou 500 Iris, né? Então, não são todas as locutoras brasileiras que vão fazer uma grande... Um grande... Né? Uma grande assistente como essas. Mas cada vez mais a gente vai ter filhotes dessas assistentes e mais trabalho para profissionais de voz. E muitas vezes acontece a localização também dessas assistentes. Porque, por exemplo, a Alexa brasileira não é igual a Alexa japonesa. Ela é localizada. Ô, Nick, me ajuda, se eu estiver errada, a falar um pouco melhor sobre localização. O Nick, ele faz a localização dos games. Dos games. E o mesmo sentido a gente usa também na localização das assistentes virtuais. Que é, na verdade, você jogar e apropriar os elementos culturais do país. Não adianta só você traduzir. Não é uma dublagem simples. É. Você tem que... Nos games você vai jogar muito... Você vai adaptar para a cultura brasileira. Usar termos brasileiros. Usar gírias brasileiras. O jeito de ser. A gente é muito mais do que uma simples dublagem. E na assistente de voz é mais ainda, Oxi. Aí é a linguagem dela. Então, a Alexa brasileira é muito mais amiga do que a Alexa japonesa. Então, esse trabalho de localização também é um trabalho que cresce muito com o crescimento dessas oportunidades de voz como interface também. E é um mercado que abre. Deixa eu falar, deixa eu tentar dar um pouco de conhecimento que eu assimilei do meu amigo Nick de acompanhar ele. E a gente até fez um filme que vocês podem entrar lá no Instagram da Audio Man que é a Audio Man Quoted. A Quoted é uma das maiores empresas que faz localização da América Latina. De games incríveis. E gente, localização é um negócio tão complexo que o cara que faz... Deixa eu falar assim. Ah, eu tenho uma empresa. Eu fiz a localização do jogo. Ele não pode falar. Ele tem um contrato de confidencialidade que se o cara fez o game que tá ganhando todos os prêmios do mundo, o cara não pode falar que ele fez durante cinco anos. Ah, gente. Essa aí é demais, viu? Mas olha só. Então, a localização, gente, existem dois processos. Dublagem. Nada mais é do que você pegar o que foi falado lá e dublar. Ok? Headshot. Tiro na cabeça. Pronto. A localização é que é você pegar essa tradução e adaptar pros costumes locais, pra sujeito, ginga... Sei lá, é um headshot. Eu não vou falar aqui, tome um headshot... Cadê um headshot no outro? Eu vou falar aqui, tipo... Aí, mané, perdeu. Sei lá. Pode ser um headshot. Tô chutando aqui, tá, gente? Não, mas é isso. É porque não adianta só você fazer uma dublagem literal, né? E principalmente nas assistentes de voz, que já é também outro tipo de localização, não falando só dos games, ela vai se comunicar com você. Então, pra ela se comunicar com você, né? Tô usando a Alexa, mas a Bixby, todas, né? Primeiro, elas têm que entender os regionalismos. Elas têm que entender... A Alexa, por exemplo, canta marchinha de carnaval brasileira. Elas têm que estar... Como eles querem essa proximidade com o consumidor final, ela tem que estar localizada e bem localizada. Então, são muitos assuntos pra falar, né? Muitos, muitos, mas só pra vocês terem ideia, você imagina a pessoa que foi, por sua competência, escolhida pra ser a voz da Alexa. Que foi ser a voz da Google, que é a voz da Siri, que é a voz do aeroporto de Guarulhos, que é a voz da GNT. Vocês imaginem. Vamos trazer isso agora, a gente tá falando da Alexa, porque é do momento e o Google. Claro. Vocês acham que um mercado tão amplo e diversificado como o brasileiro, que é o mercado de números globais, já já não vai ter Alexa com sotaque baiano? Já já não vai ter Alexa com sotaque gaúcho? Por que não? Oxe, a gente tá com uma tecnologia de produção dessas assistentes cada vez mais desenvolvida. Então, a gente precisa de menos tempo pra fazer uma assistente do que a gente precisava antigamente. O que você falou é uma coisa que eu sempre acreditei. Eu acho que quanto mais a gente conseguir aproximar a voz, os sotaques, esse regionalismo, a gente vai conseguir ter uma proximidade maior. O Google já saiu na frente, ele não faz sotaques, mas ele tem mais opções de voz. A Alexa só tem voz feminina. A Siri tem voz feminina, mas tem... Não, tem masculina também. Mas, assim, o Google já tem, sei lá, várias pra você optar. E eu acho que a tendência é essa mesmo, a gente chegar nas assistentes totalmente regionalizadas e mais próximas. Porque a gente gosta... Você, né? Você é de Recife. Você gosta de reconhecer seu sotaque. Se você tivesse uma Siri falando com o teu sotaque, seria uma coisa mais próxima pra você. Não é? Já pensou? O cara chegar assim e vai... Siri! Liga o som! Ah, você vai ler. Ah, pronto! Olha! Coisa linda! Já pensou assim e fala lá? Pronto! Tá tudo certo! Demais! Eu ia querer ter um variacívo em cada casa. Pro lugar da casa. Agora, gente, isso que ela tá falando tem mais ou menos com isso aqui. Quem tem... Vamos ver se as pessoas reconhecem. Posso passar isso da Avast? Ai, pode! É isso que a gente tá falando. Quem tem esse antivírus? Avast é um antivírus, né? Olha só! Que simpatia! As definições de vírus foram atualizadas. Uma ameaça foi detectada. Um item suspeito foi detectado. O cara conseguiu tudo! Um programa potencialmente indesejável foi detectado. Não é incrível isso? Isso foi uma das... Foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez aqui em casa quando a gente não tinha. Porque vocês não estão vendo que a gente... Eu tô no escuro em homenagem ao... Oxe! Tá! Mas eu tô num estúdio bem bonitão aqui. Mas quando a gente gravou o Avast eu não tinha esse estúdio todo. E eu nem entendia o que era o Avast nem... Nem entendia a importância desse trabalho, né? E também não tinha briefing e foi direto com o cliente da República Tcheca e tal. E a gente acabou fazendo uma coisa bem coloquial. E a gente fez umas opções também mais assustadoras. Esse é o meu estúdio! Aqui! Quando fica com luz! Coisa incrível! E a gente não sabia. A gente fez até umas versões mais aterrorizadoras e tal. A gente não sabia o que o cliente queria. E ele acabou escolhendo essa bem natural. E que acabou assustando muitas pessoas, né? Porque as assistentes hoje elas são acionadas. Você tem que falar Hey Siri, né? Lida não, fofinha hoje. Mas você tem que acionar ela, né? E o Avast ele acionava sozinho, né? Então ele acabava dando muito susto aí. Quem que levou susto com o Eric? Quem nunca levou um susto? O Eric aqui. É, faltou fazer um funkão. Faltou fazer um funkão. Então assim, ai, 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 danadinho. Saia de sites, de entretenimento adulto. Seu computador não vai aguentar. Não, era uma... Eu tinha umas... Fala o que você fez aqui. Isso é uma performance capture. Aquela coisa que eu te falei, né? Eu acho que o trabalho do ator ele é muito... Ó, você, diretor, deixa ligado agora ou vou de novo? Ah! A sombra traz mais volume. Tá linda assim os contornos do seu rosto. Tá ótimo. Eu tenho um contra vermelho aí, ó. Silhuetado. Tá ótimo. Estou gostando do seu site. Isso daí é performance capture. É um outro trabalho também que o profissional de voz pode fazer. Eu acabei fazendo a voz e a captura de movimentos também. Isso foi para um projeto de um cliente que eu não posso falar. Tudo é NDA. Oxe, porque na publicidade as coisas são muito rápidas e não tem muito NDA. Mas nesses projetos que a gente faz fora o DVR, sempre tem NDA, performance capture. Não pode falar qual cliente que é. Mas a gente fez uma apresentação para um cliente ao vivo. E aí, o cliente tem uma avatar dele, uma bonequinha. E a gente... Eu fiz com o meu corpo e com essa tecnologia aí das bolinhas e com as câmeras que pegam os movimentos. Eu animei ao vivo essa bonequinha. E eu falava também. E a gente fez um truque para o cliente... O cliente achava que era um vídeo. E de repente, essa bonequinha reagia e falava ô fulano de tal, mas essa camiseta vermelha que você está usando é bem legal e tal. A gente fez a bonequinha... A gente fez uma surpresa para a bonequinha fazer ao vivo com ele. E o cara assustou. Enfim, isso é uma das possibilidades do performance capture, né? Hoje em dia, você tem várias outras malhas. Nem precisa estar, às vezes, da bolinha. Ou... Enfim, é uma tecnologia... E é no estudo também. Eu tive que ser treinada. Eu tenho um grande mestre que me treinou com o corpo. Como que eu devia fazer? Porque você tem que calibrar. Corpo fala, né, minha amiga? É. Corpo fala, né? E o que é legal é que você pode botar a voz. Por exemplo, alguém fez essa... Alguém pode fazer uma performance capture lá nos Estados Unidos e você bota a voz aqui. Então, é mais uma possibilidade para o locutor. Eu acabei fazendo os dois, mas você pode quebrar. Um ator pode fazer o corpo e o outro pode fazer a voz. É demais. Incrível. Incrível. Eu quero colocar, dar um play nesse mês das mulheres. Menina, a gente está falando há 50 minutos já. A gente nem pode. Desculpa. Deixa eu dar um play nesse aqui. Esse é o vídeo do mês das mulheres e ele começa pelo começo. Não, não, por esse começo. O começo do vídeo. Sua centra é mulher e tem que ter mulher. Várias. Gente como a gente. As mulheres que são mães, as que não são, as que escolheram não ser, as que ainda não cresceram, as que amadureceram, as que se encontraram e as que estão tentando se entender. Mulheres são fortes. Espera aí, pessoal. Só temos essa imagem para representar a força das mulheres. Força aí, guerreira. Porque rosa. Não. A gente quer falar das mulheres que amam e das mulheres que se amam também. Porque amar é revolucionário. E não vamos esquecer das manas que se ajudam, se apoiam, não importa a emergência. É bom saber que a gente não está sozinha. Somos femininas, ousadas, teimosas e corajosas por natureza. Não. Foi bem isso que eu quis dizer. Volta um pouquinho. O feminino vai além de ser mulher e mulher vai além de feminino. Esse negócio de rótulo e padrão está sendo quebrado. A gente aprendeu a se inspirar uma na outra. E quando mulheres se juntam, coisas incríveis acontecem. Desde as mulheres no GNT. Uau. E já puxando uma pergunta aqui. Simone, somos fãs. Ela arrasa em tudo. E alguém perguntou aqui. Isso, Eric. Simone, qual foi seu primeiro trabalho com voz que teve mais visibilidade? Ai, sabe o que eu acho que foi o Avast? Meu, você faz um monte de coisa. Estou na Latam, estou no GNT, que é um lugar que eu sempre quis trabalhar. Muita gente ainda lenda da Avast. Mas tudo bem, a gente tem carinho por todos, né? O que é legal no GNT é que muita exploração de linguagem também. Eles deixam o erro aparecer também. Para a gente buscar essa naturalidade, tem uma hora que o erro eles deixaram. Eles são incríveis, né? Eles ousam também, né? Aí desagradam muito, né? E toda a linguagem disso, né? Porque a gente acabou não falando, porque a gente fala muito. Mas tem toda essa parte também, né? Das outras coisas que a gente faz na vida. Além trabalho, além vida. Essa mulher tem umas iniciativas incríveis que ela vai falar agora. Putz, estamos super acabando. Mas assim, eu acho que uma das coisas que mais me moveu durante a pandemia foram os encontros, as trocas em coisas sociais que eu fiz mesmo, que eu participei. O Distância Salva e o Vozes Negras Importam. São dois movimentos que eu participei durante a pandemia. Está lá. Vocês podem procurar o hashtag Vozes Negras Importam. Tem muita coisa que ainda está acontecendo. Até o Clube de Criação, eu vi a Laís aí. Até ontem, vocês fizeram uma live Clube Mais Vozes, né? A Joana é uma das primeiras também a encampar o Vozes Negras Importam. A Lu também, Novelli, cedeu as mídias sociais dela também para amplificar outras vozes. E acho que é isso, né? Eu conheci tanta gente maravilhosa nesse tempo. Eu fiz amizades que eu nunca vi. Oxi, gente que eu nunca vi na vida. O pessoal do Distância Salva que foi logo, foi um grupo de publicitários que quis fazer esse Instagram e uma ação no Twitter para conscientizar as pessoas da importância do distanciamento social. E até hoje a gente trabalha, hoje a gente lançou no nosso Insta uma animação junto com a Vetor Zero, a Lobo, o Distância e Ant Food. Uma animação também que a gente está fazendo, a gente está produzindo conteúdo para falar da importância do distanciamento social e de ações. Aquele, quando eu liguei o Beto do Banco de Alimentos com o Feito Formiguinhas, foi também pelo Distância Salva, quer dizer... Posso te fazer uma pergunta, minha amiga? Desculpe. Claro. Você se incomodaria se eu derrubar a live agora, porque a gente vai ter cinco minutos, e eu abro o outro e a gente fala mais uns 15 minutos. Vai te atrapalhar muito? Nunca, não. Ainda mais para o Paratiz. Exato. Eu não quero que você corra. Não é, gente? Porque aqui não é só uma voz bonita. A alma é linda, tudo é lindo, que nem falava Caetano, Gil é lindo, né? A Baia é linda, tudo é lindo, gente. Vamos? Então, pessoal, eu convido vocês que estão aqui, tá? Laís Prado Clube, todos vocês aqui, por favor. Eu vou derrubar a live agora, porque o Instagram dá uma hora para a gente de live. e a gente precisa ser concisos, né? Mas Simone faz tanta coisa que precisa de mais um pouquinho. Então, eu juro, gente, uns 15 minutos a mais lá na outra live. Aí tá assim, ó, eu vou encerrar agora, aí eu salvo e já entro. Leva uns dois minutinhos, tá? Não vamos para outra live, não, vai? Por favor. Não, fica com a gente. Prestigia aqui. Faz pergunta. É, tô massa. Até já, gente. Vou abrir outra agora, agora, agora. Até já. Fica aí, hein? Vamos mudar de... Vamos mudar de... A outra tu faz de luz acesa. Sei lá, eu vou prender o cabelo. Aí parece que é outra live. Tá bom. Tchau. Até já. Tchau. Tchau.